Uma só oração, uma esperança na caridade, na santa alegria. Da Epístola aos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir. Contemplando na fé e amando, através das pessoas acima mencionadas, a todos vós exorto a empregardes todo o empenho em fazer tudo na concórdia de Deus. Sob a presidência do Bispo, em lugar de Deus, e dos presbíteros, em lugar do Senado Apostólico, e dos diáconos, meus caríssimos, a eles foi confiado o ministério de Jesus Cristo, que antes dos séculos era com o Pai, e apareceu no fim dos tempos. Todos, pois, recebida a mesma vida divina, respeitai-vos mutuamente, e ninguém considere o próximo segundo a carne, mas em Jesus Cristo amai-vos sempre uns aos outros. Nada haja em vós que vos possa separar, univos ao Bispo e aos que presidem como uma figura e demonstração da imortalidade. Da mesma forma que, sem o Pai, unido a Ele, o Senhor nada fez, nem por si, nem pelos apóstolos, assim também vós, sem o Bispo e os presbíteros, nada executeis. E não tenteis fazer passar por coisa boa o que se fizer em separado, Mas, reunindo-vos, seja uma só a oração, uma prece, um só modo de pensar, uma esperança na caridade, na santa alegria. Um só é Jesus Cristo, mais excelente do que tudo. Univos, e ide todos ao Templo de Deus, como a um só altar, a um só Jesus Cristo. Este, como sabeis, proveito do único Pai, com o qual viveu e para o qual voltou. Não vos deixei seduzir por doutrinas estranhas e velhas e inúteis fábulas. Se ainda vivemos de acordo com a lei judaica, confessamos não ter ainda recebido a graça, pois os santos profetas já viveram em conformidade com Jesus Cristo. Por este motivo, inspirados por sua graça, sofreram perseguição, a fim de incultir certeza nos incrédulos de que há um só Deus, que se manifestou por Jesus Cristo, seu Filho, seu Verbo brotado do silêncio, que em tudo agradou a aquele que o enviara. Há quem negue a ressurreição de Cristo. Como, se por ela recebemos o mistério da fé, e por sua causa nos firmamos discípulos de Cristo, nosso único Doutor? Se, pois, os que viveram sob a antiga economia, chegaram à nova esperança, e não mais respeitam o sábado, porém o domingo, no qual nossa vida ressurgiu por Cristo e sua morte, como poderemos viver sem Ele, a quem os profetas esperaram como mestre, de quem já eram discípulos pelo Espírito? Por esta razão, ao vir aquele a quem esperavam com impaciência, foram ressuscitados dos mortos.